Eu sou cantora, então, ela é oito anos mais velha, a minha mãe estudava canto, ela, enfim, colocou a gente muito cedo na música, e então, com as irmãs, a gente cantava juntas, a gente era bem, era bem em caderno, na verdade, com as irmãs, e então sempre foi muito presente, assim, o canto. Eu cogitava, mas eu não admitia que eu cogitava, porque eu me envolvia muito com canto até na escola, lembro que eu cantei no espetáculo da escola, e aí eu amava mesmo, mas na época eu era muito tímida, então acho que eu não assumia tanto, acho que na faculdade que eu comecei a sentir que eu gostava mesmo, que eu comecei a comportar.